Olá amigos, eu sou José Natal. Do Centro Espírita Amor e Caridade, agradecendo a Deus e a todos por essa oportunidade desse encontro, embora não presencial, mas de bastante relevância para nós. O nosso tema de hoje é refletindo sobre a morte. Logicamente que no refletindo sobre a morte, a busca, a grande valorização da vida também em nossos pensamentos, no nosso cotidiano. Então nós vamos iniciar nossas reflexões com uma oração, juntamente com todos, para que possamos desenvolver o nosso assunto. Querido Mestre Jesus, querido irmão, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos falando do Teu amor, do Teu Evangelho, falando daquilo que o Senhor tem deixado para nós como semente e a cada momento possamos regar essa semente, para que no tempo apropriado essa semente possa gerar uma grande árvore, a árvore da esperança, da fé e dentro dessa esperança e dessa fé virem os frutos também. Querido Mestre, pedimos a Tua intuição, a Tua luz, naquilo que vai ser exposto, para que possamos, Senhor, de uma maneira simples, singela, alcançar os corações, para que todos possamos refletir sobre o assunto, um assunto bastante delicado, um assunto em que muitos fogem pelo medo ou por algum motivo, mas que possamos tratar esse assunto, Senhor, com a Tua intuição, com o Teu amor, possamos tratar de uma maneira tão especial. Nos ajuda em tudo, nos intui, Senhor, derrame a Tua virtude sobre a nossa casa, os centros espírita, amor e caridade, sobre aqueles que estarão nos acompanhando, que tudo, querido Mestre, possa ser conduzido, guiado, iluminado por Ti, pelos bons espíritos, pelos nossos amigos espirituais, que possamos, nesse momento, termos momentos de alegria, de paz com a Tua presença e com essas reflexões, que assim seja. Como nós dissemos, o tema de hoje é refletindo sobre a morte. Bastante delicado, um assunto em que nós fugimos, né? Não precisamos aí estar pensando na morte ou deixando que essa morte, né? Ou essa palavra morte venha tirar de nós a nossa capacidade da vida, a nossa capacidade, a nossa alegria de viver. Certo é que todos nós morreremos, de uma maneira ou de outra, ao seu tempo, nós voltaremos à parte espiritual. Mas certo é também que nesse nosso desencarne, nessa volta à parte espiritual, uma certeza nós temos. O grande amparo do mundo espiritual. O grande cuidado que a espiritualidade tem conosco. Ah, mas muitos morrem de acidente, em tenra idade, e muitos estão aí porque parecem que estão vivendo dissolutamente, não se preocupam, e de repente morrem. Enfim, a cada um é dado o livre-arbítrio. Cada um tem o seu plano de vida, aquilo que acha que é melhor para si. Mas o importante é salientar que morrendo alguém num acidente, precocemente ou por algum motivo que venha ocorrer na vida da pessoa, ela vai ser amparada no mundo espiritual. Então nós temos aí as reuniões mediúnicas, em que muitas das vezes um pai de família que se acidentou com o carro, juntamente com a família, ele vem nas reuniões para ser atendido. E ele nem imagina que desencarnou. Então dentro das reuniões mediúnicas, aquele corpo dos irmãos presentes ali, com aquela energia positiva que está ali, né? Então ele é tratado, ele é atendido. E muitas das vezes ele sai da reunião confortado, consolado, sem saber que está desencarnado. Então existe todo um amparo, existe todo um cuidado para que nós, ao desencarnarmos, possamos ser recebidos de uma maneira tão especial. Mas por que de uma maneira especial? Porque se nós partimos desta vida, desencarnamos, depois de tanta expiação, depois de tanta prova, depois de tanto combate espiritual, material, nós seremos recebidos, é como aquele corpo do exército que volta, né? Nós assistimos vários filmes de guerra, em que aquele exército está voltando aqueles soldados, um segurando o outro, ou em maca, ou enfim, feridos, né? Mas quando ele chega o povo aplaude, por quê? Estão voltando da guerra. São verdadeiros heróis. E assim nós somos heróis também. Nós estamos voltando à parte espiritual, sendo recebidos como verdadeiros heróis, cumprindo a nossa missão. É essa a primeira visão daquilo que nós vamos falar. Se nós planejarmos, se nós, nesse momento, nasce em nós o desejo de fazer uma viagem a um país, né? longínquo, uma viagem de turismo, nós começamos ao quê? Nós começamos já pegando os folders, aquilo que vai nos dar base de conhecimento para os pontos turísticos e que melhor maneira eu posso visitar esses lugares, explorar melhor essa viagem, como aprendizado, como lazer, enfim. É isso? Então, se nós temos esse planejamento dessa viagem, nós vamos já buscando conhecimento sobre esse lugar. Conhecimentos sobre o uso, costume do povo. E quando com a oportunidade de aprendizar, tendo a oportunidade também buscando o aprendizado do idioma para ficar mais fácil a permanência nesse lugar, não é mesmo? Então, essas viagens nos trazem, quando nós planejamos essas viagens, por mais que nós estejamos preparados financeiramente ou psicologicamente ou com grande alegria, grande desejo, essas viagens nos trazem ansiedade, insegurança, estamos saindo do nosso país, né? Medo, aliado à felicidade de estar satisfeito, né? Assim, cumprindo, satisfazendo um desejo de visitar esse país. E é normal para melhor segurança, fazermos um seguro viagem, né? Para melhor proteção, caso haja algum imprevisto. Logicamente que dentro desse planejamento da viagem, o primeiro passo é o passaporte, né? Então, é importante, sem ele não se viaja. E agora, vale salientar aqui, abrindo um parênteses, que muitas doutrinas colocam o exemplo do passaporte como a aceitação do dogma do batismo, né? E cada um dentro da sua filosofia, dos seus pensamentos. Mas vale salientar aqui para nós o raciocínio lógico. Poderia ser importante, na verdade, é essencial ter o passaporte, sim. Mas se nós não tivermos a condição financeira da viagem, de nada vai adiantar esse passaporte. Ele vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, nós temos que ter o mínimo necessário para essa viagem, financeiramente falando, né? Então, dentro do nosso raciocínio, o passaporte para nós, espíritas, é o compromisso, né? Conosco, né? O compromisso interno, individual, da transformação, da mudança íntima, da melhora, né? Então, a partir do momento que eu faço esse planejamento, ou eu tomo essa decisão dessa mudança, eu já estou com o meu passaporte pronto, né? Passaporte esse que me dará o início, né? De eu planejar a minha viagem de uma forma tranquila. Como que eu vou fazer esse planejamento financeiro? Eu começo a guardar toda a moeda que eu tenho, né? Vou dobrando o turno de trabalho, enfim, cada recurso é bem-vindo. Férias, eu vou juntando tudo para que eu possa fazer uma viagem agradável. Quanto maiores os recursos, melhor a minha condição na viagem, concorda? Aí eu posso ir de primeira classe, né? Com todas as regalias, com toda a mordomia, vamos falar assim. E tendo assim, ou eu posso ir também, dentro das minhas condições financeiras, na classe econômica. De certa maneira, de alguma forma, eu estou viajando. Mas dentro daquilo que eu conseguir financeiramente, na minha condição financeira, vai ser a condição da viagem que eu estou tendo. Lógico que o destino está sendo sempre o mesmo. Os pontos turísticos a serem visitados. Ou seja, a condição da viagem será determinada pelos meus recursos. Mesmo na, vamos falar, na hospedagem, né? Dependendo do meu recurso, é a hospedagem que eu vou ter. Um hotel de melhor classe, de melhor atendimento, né? Esse é um comparativo que nós estamos fazendo para poder entrar no nosso assunto. Então, eu faço todo esse planejamento, tomo todo esse cuidado, tenho todo esse esforço no plano material, né? E um desejo a se cumprir. Agora vem a nossa indagação como ponto de reflexão. E como eu estou me preparando para o meu desencarno? Como que eu estou vivenciando ou, de alguma maneira, planejando as minhas condições para essa viagem, esse retorno, vamos falar assim, para o mundo espiritual? Quais os conhecimentos eu estou buscando para o local onde estou indo, né? Qual, sem dúvida, estou indo, né? Quer dizer, estou, a cada dia que passo, estou mais próximo dessa partida. Isso não tenhamos dúvida, né? Cada dia que nós vamos vencendo, estou mais próximo dessa partida. Motivo pelo qual os nossos dias precisam ser bem vividos, né? Quais recursos estão angariando para esta viagem, né? Angariando recursos esses, né? Dentro da nossa linguagem aqui de uma preparação espiritual. Qual é a linguagem ou qual é a moeda que eu vou usar para esta viagem, para esse retorno à parte espiritual? É a moeda do bem. É a linguagem do bem. A linguagem universal do amor. Se eu me preparo para o idioma do... Para o país onde eu estou indo, eu também tenho que buscar o idioma do amor para o meu retorno à parte espiritual. Então, todo esse preparo, essa... Não que tudo isso que eu estou falando nessa reflexão vai me trazer uma performance de fanatismo de forma nenhuma. É como nós dissemos aqui. Começando a guardar cada moeda, dobrando o turno. Quer dizer, aproveitando cada momento, né? Para angariar recursos para essa preparação do retorno para o mundo espiritual. Muitas oportunidades eu tenho. Muitas. Eu indo para o meu trabalho, né? Confortavelmente com o meu automóvel, com a minha vida. Eu sempre passo por alguns lugares onde eu... Às vezes eu deixo de observar um casebe pobrezinho, uma família. Enfim, eu devo abrir os meus olhos para isso aí e notar que no meu trajetório, da minha casa, ao meu trabalho, eu tenho muitas oportunidades de fazer o bem. Ou parar o meu automóvel, deixar um idoso passar. Enfim, ou olhar aquele casebre ali, de repente um dia parar ali, conhecer aquelas pessoas, tendo ali uma oportunidade de fazer o bem. O que nós temos é muita malícia. Ah, mas vão usar o que eu vou dar para algum tipo de vício? Não. Mas às vezes numa casa onde os mais jovens estão propensos ao vício, tem lá os idosos que estão passando necessidade. E são muitos casos em que esses idosos ou essas crianças passam necessidade por alguém que está ali numa condição inferior, preso a um vício. Então nós temos que estar dispersos. A nossa mente tem que estar aberta nas oportunidades de angariar essas moedas espirituais. Essa poupança espiritual, esse esforço, vem através do quê? Da resignação, da benevolência, da indulgência. E me dará a qualidade do meu desligamento e da minha estadia do mundo espiritual. Então, o grande desespero, o grande medo, a grande angústia no desencarno. Então, tomando essas reflexões, dentro da benevolência, da resignação, eu vou me preparando para esse desligamento. Ah, mas eu conheço muita gente boa, que foram pessoas boníssimas, e de repente morreram de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma triste, vamos dizer, de uma forma que trouxe bastante tristeza, num acidente, ou num próprio assassinato, enfim, num assalto. Mas por que essa permissão? Não vamos entrar num processo de expiação, de karma, nada disso. Seja qual for o nosso desencarno. O importante ao desencarnar é o sentimento que estará em nós. É o que eu estou carregando no momento daquele desencarno. E muitas das vezes, pelo fato da pessoa ser boa, ser uma pessoa que traz a sua vida, pensando no próximo, com amor à sua família, com todos os cuidados necessários, muitas das vezes eles são até, na verdade, não passam naquele momento de aflição. Foi o que eu disse antes. A pessoa nem percebe que desencarnou. Tá bom? Por que tanto medo de morrer? Por que tanto medo de desencarnar? Por que nós temos esse medo, nessa volta à parte espiritual? É porque, com raras exceções, nós, nós encarnados, nós encarnados não conseguimos cumprir com o que nos comprometemos ao retornarmos à matéria. O chamamento à vaidade, ao egoísmo, ao consumismo, muito latente em nós. Então, ao pensarmos em desencarnar, sabemos o quanto estamos devedores e inadimplentes com o que nos propusemos a fazer na encarnação vigente. isso de uma forma consciente ou inconsciente. Tá claro? Tá? Então, nós, ao encarnarmos, né, voltamos à matéria, existe todo um planejamento, existe todo um cuidado da espiritualidade de que forma nós vamos reencarnar. Nós traçamos uma meta. E toda a meta traçada na nossa vida é para o nosso progresso, é para o nosso crescimento. Em determinado ponto da vida, nós nos embaraçamos com alguma coisa. Um amor mal resolvido, ou, enfim, vários pontos na nossa vida, ou a vaidade que toma o nosso coração, o orgulho, enfim, as coisas vão se modificando dentro do planejamento para o crescimento salutar. Então, o que que acontece? Nós vamos ficando devedores com aquilo que planejamos. Devedores no aspecto do bem. Mas, tudo bem, nós, é aí mais evidente, mais claro, a proposta, né, dessa justiça divina na nossa vida chamada reencarnação. E nós não conseguimos, via de regra, cumprir com isso aí. Né? Mas, o importante é assim, mesmo que nós não venhamos a cumprir totalmente aquilo que planejamos, 100%, né, o que é raro, são raros, as pessoas que, as pessoas ilustres, né, espíritos de luz, espíritos iluminados, preparados, que cumprem aquilo que vem designados para que, para trazer para nós os exemplos, mesmo que nós não venhamos a cumprir, e o importante, como já foi dito, é aquilo que nós estamos trazendo dentro de nós. São sentimentos, não é? Mesmo que ainda devedores, são sentimentos. por isso, importante para nós, como nós falamos, o primeiro passo para essa, para esse planejamento desse retorno à praça espiritual, é o passaporte, sim, mas não o passaporte exterior, o passaporte interior, aonde, a cada momento na nossa vida, nós vamos sendo carimbados, e cada carimbo colocado, cada assinatura colocada num documento, ele vai ganhando o seu valor, assim também somos nós. A partir do momento que nós tomamos conta dessa mudança interior, e vamos a cada passo, modificando nossas atitudes, atitudes que outra hora nós tínhamos, e que nesse momento nós estamos tratando o mesmo assunto, ou com uma, ou esse assunto com maior gravidade, com mais cuidado, com mais amor, com mais benevolência, nós estamos assim, direcionando a nossa vida para o bem, não é? E por que que esse, esse medo, essa insegurança, é, de falar sobre a morte, falar sobre o desencarne, não é? Por quê? É como se nós fossemos fazer uma prova ou um concurso, e que nós não estamos preparados, não estudamos o suficiente, lógico que tudo isso vai gerar uma insegurança, um medo, uma intranquilidade, agora se nós estamos preparados, né? Logicamente, haverá uma tensão, uma ansiedade, né? Mas, nós temos certeza de uma coisa, eu fiz o, o meu melhor, tá? Esse pensamento, nós temos que, durante a minha, a minha vida, a minha estadia, eu fiz o meu melhor, eu dei de mim o melhor ao meu próximo, a minha família, aos meus amigos, ao meu movimento social, a casa, é onde eu frequentei, a casa religiosa, onde eu frequentei, eu sempre dei o meu melhor, não é? O Emmanuel diz, no livro, cujo título é Emmanuel, no capítulo 5, o quadro material que existe na Terra, não foi formado pela vontade do Altíssimo, ele é reflexo da mente humana, desvairada, desvairada pela ambição e pelo egoísmo, o quadro, né? Material que existe na Terra hoje, essas aflições, quantas coisas acontecem, não é? Ah, mas por que que Deus permite isso? Não. O homem, na sua, na sua ambição, no seu desejo de progresso, né? Ele vai, vai abrindo o campo, né? para que muitos sentimentos ou muitas coisas negativas possam ir tomando conta, não é? O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão preciosos, de tão preciosos elementos, porque a experiência é necessária, a experiência é necessária, como chave bendita que descerra as portas da compreensão. O céu admite que o mundo sofra as consequências daquilo que nós, das nossas expiações, das nossas provas. Por quê? Porque isso tudo vai servir de experiência necessária das portas da compreensão. Então, nós vamos ganhando aprendizado. Ah, não tem nada de castigo, são os aprendizados, né? Em derredor, é a nossa volta, as coisas acontecem, nós fazemos parte desse movimento, né? Dessa geração de vida, desse... Tudo isso que, na verdade, no planeta, nós fazemos parte disso. Nós somos parte operante disso, né? Então, nós temos que ter em nós o quê? Essa humildade de compreender que tudo na nossa vida é um aprendizado. Cada um, cada um, pois, medita no quinhão de responsabilidade que lhe toca e não evita o trabalho que eleva as alturas. Então, cada um de nós tem um quinhão de responsabilidade. Aí, nós entramos na parábola dos talentos, não é? Cada um recebeu o seu talento conforme a sua capacidade. E o que recebeu um enterrou o seu talento, né? Não que Jesus fizesse acepção do que grandeou o cinco, do que grandeou o dois, ou que aquele que recebeu um grandeasse. para a espiritualidade, para o pai maior, o que que importa? É o esforço ao grandear, não a quantidade grandeada. Tá certo? Assim, pessoal? Há quem despreze a luta mergulhando em nociva impassibilidade ante o combate que se travam no seio de todas as coletividades humanas, aqueles que se acomodam. Não faço bem, não faço mal, tá tudo certo. Não. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e obritera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estágios, um dos piores estágios psíquicos, roubando, roubando para a individualidade o entusiasmo do ideal da vida e obriga o estacionamento a esterilidade prejudiciais em todos os aspectos na sua carreira evolutiva. quer dizer, enterrando o talento. Então, a ociosidade, o comodismo, essa indiferença, essas possibilidades de progresso é que trazem à pessoa a estagnação espiritual e material. Tá bom? O nosso saudoso irmão Richard Simonetti escreve no seu livro Quem Tem Medo da Morte no item Chegou a Hora que poucos cumpre integralmente o tempo que lhes é concedido com raras exceções. O homem terrestre atravessa a sua existência pressionando a máquina física a comprometer a sua estabilidade. Então, nós já estamos aqui falando do Richard Simonetti que nós vamos aqui na verdade explorar o seu livro Aqui Tem Tem Medo da Morte Jamais usaríamos o título da palestra Quem Tem Medo da Morte que seria muita pretensão nossa. Não há assim palavras para descrever as palestras tantas palestras que foram na verdade expostas pelo nosso saudoso Richard Simonetti nesse tema. Então, nós vamos aqui trabalhando com o seu livro e desenvolvendo as reflexões e agradecendo a ele e a espiritualidade que o iluminou por tantos benefícios deixados através dos seus livros. Não é mesmo? Bom, primeiro o primeiro ponto em que nós pressionamos essa máquina e tiramos ela da estabilidade é quando nós destruímos o corpo de fora para dentro de fora para dentro e ele diz assim com os vícios com a intemperança e a indisciplina o álcool o fumo os tóxicos os excessos alimentares tanto quanto a ausência de exercício de higiene e o repouso adequado minam a resistência orgânica ao longo dos anos abreviando a vida física acidentes provocados pela imprudência dentro da visão suicida uma reportagem esses dias na televisão a polícia federal numa rodovia ela consegue o radar consegue detectar uma moto a 280 por hora um tijolo ali já acaba com essa pessoa 280 por hora o outro a 320 por hora motos potentes e essas pessoas fazendo e se ocorrer um acidente como fica isso aí como vai ser catalogado esse desencarno um suicida e as consequências desse desencarno ocorrerão a cada um o primeiro ponto é esse destruindo o corpo de fora para dentro então o que nós praticamos e que venha trazer prejuízo a essa matéria estamos antecipando nosso desencarno o segundo ponto destruímos o corpo de dentro para fora vamos ver o que ele diz com o cultivo de pensamentos negativos ideias infelizes sentimentos desequilibrantes envolvendo ciúme inveja pessimismo ódio rancor revolta falta de auto perdão e do próprio perdão às vezes a pessoa cai numa situação e não consegue se perdoar e aquilo vai vai remoendo sabe vai vai destruindo vai gangrenando o interior da pessoa tirando todas as oportunidades que ele teria de uma melhoria não é mesmo há indivíduos tão habituados a reagir com a irritação e agressividade sempre que contrariados que um dia implodem implodem o coração em um infarto iluminante vive irritado vive bravo nada está bom e chega uma hora com o coração não aguenta né ai coitado morreu não está está levando né está conduzindo o seu aparelho o seu coração a essa essa situação do infarto né com tantos com tantos sentimentos né outros afogam o sistema imunológico no dilúvio de mágoas olha aqui ó e ressentimentos depressões angústias favorecendo a evolução de tumores cancerígenos né então as mágoas sentimentos nós falamos anteriormente perdão a falta do perdão do auto perdão isso vai se tornando o que vai tornando ou diminuindo né ou destruindo o sistema imunológico não somos proprietários do nosso corpo usamos em caráter precário como alguém que aluga que alugasse um automóvel para uma longa viagem né há um programa a ser observado incluindo o roteiro percurso e duração e a manutenção desse automóvel ou desse equipamento chamado matéria né se abusarmos dele acelerando com indisciplina tensões envenenando com vício esquecendo os lubrificantes do otimismo do bom ânimo fatalmente ver nosemos as voltas com graves problemas mecânicos além de interromper a viagem prejudicando o que fora né o planejamento seremos chamados a prestar contas dos danos provocados no veículo que não é nosso claro então todo o abuso toda a forma de abuso que nós praticamos com o nosso corpo nós seremos chamados a prestar conta porque foi nos dado essa matéria esse corpo como uma condição né como uma um equipamento vamos dizer assim para a nossa evolução porque somos espíritos imortais então dentro dessa matéria que está a oportunidade de evoluirmos de crescermos mais em mais uma encarnação continuamos aqui as reflexões do Richard no futuro em nova viagem provavelmente teremos um cariambeca que ele já fala da reencarnação e do processo de expiação de um cariambeca com limitações variadas a exigir maior soma de cuidados impondo-lhes as benéficas disciplinas não teve cuidado abusou na outra encarnação a coisa vem restrita por quê? para que dentro dessa restrição possamos ter uma encarnação mais segura né uma forma mais progressiva alguns espíritos mais preparados isso aqui já saímos daquilo que o Richard escrevia alguns espíritos mais preparados quando desencarnados no velório fazem o seu agradecimento a matéria que estão se desligando a companheira que lhe deu condição de atravessar o talvernado então às vezes em reuniões mediúnicas o espírito da comunicação acompanhando o seu velório né e ele não olha aquela matéria com desespero ele olha ali até com com singeleza porque foi o companheiro foi aquilo que lhe deu condição de estar vivendo de estar gozando dessa matéria então é muito fácil falar de expiação falar de prova falar de dor então nós estamos vendo que as consequências de tudo na nossa vida somos nós que plantamos não é então essa condição na matéria essa matéria que está aqui para que para que possamos com ela gozar o que dos amores dos convívios sociais da prática do bem né da felicidade não exteriorizada na felicidade interiorizada porque de uma maneira nós somos felizes quando nós praticamos o bem quando nós estamos bem conosco mesmo existe em nós um grande conteúdo de felicidade não é muitos têm a morte como castigo será que a morte é o castigo né então quando a gente está conversando ou numa roda de conversa né e o fulano de tal aquela pessoa coitado morreu morreu do que dependendo do motivo do desencarno maior é o castigo da morte né então coitado morreu morreu é puxa então o castigo a morte passa a ser um castigo e dependendo da maneira em que ele morreu aí o castigo é maior ainda né esses dias teve no facebook uma um comentário né uma gravação é uma na verdade é uma uma sátira né duas senhoras conversando e dizendo que o genro de uma amiga delas tinha falecido do que que ele morreu olha graças a Deus ele não morreu de covid ah é ele morreu de dengue hemorrágica quer dizer vejam bem a conotação que foi dada então não importa a forma do desencarno nós temos que estar preparados como nós já dissemos o que importa é aqueles sentimentos que nós trazemos dentro de nós né porque a forma de desencarnar de uma maneira ou de outra é se nós estamos aqui praticando o bem é olhando né dando a nosso passaporte a a legalidade do bem né nós vamos desencarnar a maneira que for esse desencarno nós vamos é ser amparados pela espiritualidade basta que abrir um comentário né que o Divaldo fez que em setembro de 2019 ele recebe da espiritualidade a informação que o nosso lar e se não me engano o nosso lar no Rio de Janeiro e na Bahia se não me engano é o esprendor né que é o local onde os espíritos são amparados né é que eles se preparassem né para que estava vindo aí uma um grande desencarno em massa né então os que estão desencarnando é por essa enfermidade o Covid segundo aquele que o Divaldo coloca é desencarnando na solidão né é longe do desse dessa despedida vamos falar assim desse amparo da família estão sendo recebidos de uma forma especial no mundo espiritual independente é sem é independente da condição espiritual que estão carregando estão sendo recebidos tá depois disso então cada um vai para aquilo para o lugar de aprendizado onde será necessário no mundo espiritual mas quanto a recepção todos estão sendo recebidos de uma forma diferente de uma forma especial então vejamos bem estamos atravessando estamos mas o recurso o socorro o amparo da espiritualidade maior não está faltando tá bom a morte é o pior castigo que pode ter na vida de um ser humano né ou numa família ou ente querido as tensões mágoas decorrentes do falecimento de um ente querido quando não são usados olha aqui já entramos no Richard de novo quando não são usados os abençoados recursos da prece da aceitação podem gerar problemas de saúde né difícil né quando há um desencarno e às vezes a a não aceitação a falta de entendimento dessa dessa trajetória na vida do ser humano que é o desencarno traz as pessoas processos obsessivos né tanto do encarnado para o desencarnado como do desencarnado para o encarnado aí na verdade começa dentro da família ou dentro da casa verdadeiros processos obsessivos trazendo enfermidades trazendo angústias trazendo processos depressivos né enfim ah acabou tudo para mim fulano desencarnou a minha vida acabou junto não lógico que vamos ter o baque do desencarno angústia né a dor dessa separação tudo isso faz parte do aprendizado agora temos que ter em nós a a resignação por isso é importante sempre o preparo a oração né a buscar a Deus da sua maneira da sua compreensão dentro da sua doutrina nós espíritas entendendo a nossa doutrina né sabendo que Kardec traz tão claro para nós a beleza da nossa doutrina o cuidado a compreensão como sendo uma fé raciocinada né não que essa fé raciocinada venha tirar de nós os sentimentos não mas que através dessa fé raciocinada os nossos sentimentos venham a ser mais puros mais seguros mais claros dentro de nós trazendo para nós o equilíbrio né se recusamos buscar a normalidade com retorno às rotinas do dia a dia cultivando a vocação de viver fatalmente colheremos complicados desajustes físicos e psíquicos foi o que nós fazemos trazendo dessa maneira processos obsessivos né acabamos de falar tá e qual é a chave para que tudo isso a nossa volta possa ser amenizado vamos dizer assim ele usa aqui um termo submissão a palavra chave para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a morte de um ente querido é a submissão submissão que se esclarece da seguinte forma ela exprime a disposição de aceitar o inevitável considerando que acima dos desejos humanos prevalece a vontade soberana de Deus que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da nossa vida ok pessoal submissão entender que está no nosso caminho essa experiência ou de nós para os nossos entes ou dos nossos entes para nós então como ponto de reflexão no evangelho segundo Lucas capítulo 12 do verso 16 a 21 um homem produziu com abundância construiu celeiros mais celeiros né e ele olhando por toda aquela fortuna que ele angariou ele disse assim que mais eu quero da vida né tô rico né o que mais eu preciso né e fala lá no evangelho até com um termo pesado louco hoje pedirão a sua vida quer dizer em que forma ele estava que preparação ele teve na sua vida espiritual tudo bem a fortuna estava lá né então só uma certeza na vida a morte o que que quer dizer essa parte do evangelho a parte material faz parte da nossa vida do nosso progresso trabalhamos angariamos estudamos somos diplomados buscamos uma provisão buscamos um bem estar material tudo isso nos é dado como bênçãos divinas nos foi dada a inteligência a capacidade intelectual mas em tudo isso devemos ter o que aprimoramento espiritual e moral buscaremos sempre lembramos sempre que nós temos o nosso espírito o nosso homem interior que não se alimenta do que é material mas o nosso homem interior ele se alimenta das nossas obras né ele se alimenta daquilo que nós buscamos para a espiritualidade o desenvolvimento espiritual dentro de nós através das obras das orações ouvindo as palestras dos evangelhos e principalmente né não só angariando as teorias os conhecimentos importantes mas principalmente praticando o bem praticando o bem nesse aspecto só há uma certeza na vida a morte ok nesse aspecto o primeiro passo voltamos no conteúdo do Richard o mais importante está em definir o que estamos fazendo na terra ok qual a finalidade da existência humana pensamos nisso nós já pensamos nisso então Richard diz assim diz o ateu estamos aqui por acidente biológico não há passado nem futuro tudo terminará na sepultura acabou acabou diz o evangélico estamos aqui para encontrar Jesus não há passado apenas futuro no paraíso se estivermos firmes nos processos dogmáticos e na possível santificação imediata olha que cuidado se estivermos firmes nos processos então estamos aí desenvolvendo todo um cuidado segundo entendimento não há não há aqui nenhum nenhuma crítica não são comentários que nós precisamos desenvolver para entender para poder entender o que cada um pensa agora o importante dentro da prática de cada um são as obras então a pessoa se diz ateu se intitula ateu mas de repente ele tem muito mais obras de caridade que não se diz religioso que achando que estar dentro de um centro espírita sendo um passista um palestrante enfim ele já acha que já é o suficiente para nesse aspecto aí não o que manda para nós é estarmos como foi dito no começo angariando aquela aqueles bens financeiros para a preparação dessa viagem aproveitando cada oportunidade para o bem diz o espírito estamos aqui para pagar dívidas com o sofrimento há um passado negro que deve ser resgatado a fim de que o futuro não seja pior ó o espírito é bem a finalidade princípua fundamental da existência humana chama-se evolução tá dos três aspectos de cada um na sua visão mas o ponto principal chama-se evolução estamos aqui para desenvolver nossas potencialidades como filhos de Deus a evolução ocorre quando nos empenhamos em buscar aquelas riquezas que segundo Jesus Mateus no capítulo 6 19 as traças e a ferrugem não destrói nem os ladrões roubam providenciando providenciando digamos uma morada celestial adequadamente mobiliada ok tá dentro do ponto de vista cada um estamos aqui para evolução o que cada um busca para essa evolução dentro do seu entendimento nós temos que entender que cada em cada processo evolutivo em cada idade espiritual há um entendimento por isso Jesus falava em parábolas ele ele jogava as parábolas e cada um dentro do seu entendimento do seu processo evolutivo entendia aquilo que Jesus falava importante assim que dentro desse entendimento de cada um cada um tomasse o pé e passasse daquele momento a buscar alguma mudança na sua vida ok patrimônio sereste será conquistado em dois tipos de investimento intelectual e moral o intelectual conhecimento relacionado com a vida ampliando os horizontes mentais porque nós dissemos estamos aí com toda todo esse 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 campo vasto para a busca de conhecimentos de profissionalismo passa para nós buscarmos agora o patrimônio moral empenho para adequarmos as leis divinas que nos regem tendo como cartilho os evangelhos e o modelo Jesus enviando enviado por misericórdia divina perdoar um ponto importantíssimo no nosso progresso moral no nosso desenvolvimento moral perdoar enquanto há tempo estamos falando em preparação ou refletindo sobre a morte perdoar enquanto há tempo a dor do remorso não tem remédio chorar em volta do caixão choro grito quem que eu poderia ter feito o que eu poderia ter feito isso ou aquilo poderia fazer melhor isso tanto para quem vai ou quanto para quem fica aí chora se desespera choro de sentimento de saudade de dor daquilo que está naquela separação ou choro ou choro de remorso portanto os agravos que foram feitos durante a vida e a pessoa desencarnou e a pessoa no seu orgulho na sua arrogância não teve a capacidade de pedir perdão ou de perdoar aquele ente querido aí vai embora e quantos na verdade passam anos 30 40 anos ouve lá durante uma época da vida alguma desinteligência alguma animosidade a família se dissipa né aí está lá a pessoa quase nos últimos instantes de vida chama todo mundo aí que eu vou pedir perdão aí vem todo mundo perdoa ali se une o sentimento desse que está desencarnando só ele conhece houve uma uma reconciliação ali houve mas no extremo da necessidade né segundo então ele começa a sentir aflição como nós dissemos lá consegue começa a sentir a aquilo que está em débito né pra que ele desencarne e entre em pânico chama vamos perdoar então no último instante de vida o sentimento que vai nesse que está desencarnando ele e a espiritualidade sabem porém ele perdeu 20, 30 anos 40 anos de convívio com a sua família de estarem juntos gozando né de alegrias de enfim de ajuntamentos que poderiam estar trazendo felicidade e foram perdidos esses anos é então houve um prejuízo ok por isso é tratar bem conviver com amor é a melhor maneira possível sabendo que todos somos imperfeitos e o nosso aprimoramento vem através desse amor incondicional né então muitos procuram o elixir da longevidade né o elixir da da imortalidade esse elixir é chamado amor esse elixir então nós vemos aí pessoas né 80, 90 anos cheios de então a idade ela não está expressa no exterior sim da forma física mas para o espírito não existe idade então pessoas idade pessoas com uma certa idade dinâmica os felizes alegres né quanto nós vemos aí pessoas trabalhando em bem do próximo com 90, 90 poucos anos vamos dizer o nosso o nosso saudoso também que ficou aqui como um grande exemplo para Bauru Paiva Sr. Paiva quanto trabalho que esse homem fez para o bem do próximo vamos lá morreu de repente muito novo causas diversas é o que estamos esplanando que nós já falamos independente da forma que desencarnou o socorro espiritual ele é iminente isso nós precisamos ter então vamos dar um exemplo eu vivo tendo problema com aquele vizinho eu vivo soltando umas ferpas lá com o vizinho né e de repente um dia eu estou sozinho em casa tenho um problema e como é que eu vou chegar nesse vizinho e pedir socorro é bom que possamos conviver bem estarmos bem conosco com os nossos sentimentos isso é muito importante agora eu devo orar pelo desencarnado com certeza toda vibração benéfica possível com boas recordações independente de data específica lógico que muitos têm as datas do falecimento como nós estamos né no mês aí de finado então é importante mas o mais importante são as energias que nós emanamos né o que nós precisamos também entender é uma pergunta que foi feita para o Divaldo achei bastante interessante que cabe aqui perguntaram para o Divaldo todos nós vamos para o umbral e aí a pessoa que estava ali na live junto com o Divaldo com o é o presidente da da federação espírita de Rondônia me fugiu o nome dele aqui agora se não me engano Sebastião ele responde assim que no livro O Céu e Inferno das 68 das 68 experiências que Kardec conta 18 foram espíritos felizes quer dizer mais maior quantidade o resto são espíritos medianos infelizes mas o maior número foram de espíritos felizes então nós vamos é é preparar a nossa viagem vamos ter sucesso nessa nossa viagem de acordo com aquilo que nós vamos angariando nós precisamos entender o que que para nós o bem é importante às vezes é temos resignação numa afronta né temos a humildade de suportar aquela afronta como um teste no nosso aprendizado na nossa humildade é muito importante então irmãos os nossos era isso que nós estamos querendo passar viver viver felizes agradecendo a oportunidade a cada dia de estar vivendo muitas pessoas se concentram no problema os problemas existirão as soluções existirão né e a cada dia basta o seu mal a paradia basta os seus problemas e a cada problema vencido é uma vitória é uma medalha que está sendo colocada no nosso peito espiritual para que possamos falar assim eu aprendi a ser humilde eu aprendi a ter fé eu aprendi o exercício da caridade porque se eu estou passando esse processo é para que lá na frente eu possa entender a aflição e a dor do meu irmão ok pessoal então nós vamos encerrando já está dando o nosso horário agradecendo a Deus né essa oportunidade pensando sempre que sempre teremos oportunidades de fazer o bem o que nós precisamos é estar atento da mesma forma que estamos despertos a parte material né buscando anúncio buscando informação para que possamos ter o progresso material possamos também estar atento às oportunidades do crescimento espiritual vamos agradecer a Deus Senhor Jesus querido irmão agradecemos por esses momentos em que nos propusemos a explanação desse item a respeito da reflexão sobre a morte permita Mestre Jesus que possamos sempre dar o melhor de nós sempre cada momento da nossa vida os melhores sentimentos os melhores cuidados as melhores palavras as melhores atitudes sempre possamos como sal da terra Senhor estarmos sempre temperando mostrando Senhor que o Senhor está em nós faça de nós instrumento de vossa paz como diz Francisco de Assis onde houver ódio que eu leve amor onde eu tiver tudo aquilo que estiver de negativo eu possa levar um pouquinho de compaixão um pouquinho de amor ao meu próximo agradecemos Mestre Jesus aos amigos espirituais também ao nosso irmão Jacó a esta casa por essa oportunidade de estarmos juntos que assim seja Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Legenda Adriana Zanotto